Nós prendemos um empresário, dono de um pet shop, localizado no bairro Rebouça, aqui em Curitiba, pelo crime de maus-tratos animais. Esse empresário mantinha uma chaca no município de Quatro Barras, com diversos animais sem água e sem comida. E ao chegar no local, nós encontramos muitos animais já mortos, por inanição, porque não eram alimentados há um bom tempo, e outros animais com score corporal baixíssimo, indicando uma morte iminente por falta de água e comida. Esses animais foram imediatamente retirados do local, levados para uma clínica veterinária, junto com a ONG SOS Quatro Patas, que agora ficará com esses animais e dará todo o tratamento necessário. O tutor, ou esse empresário, foi preso por maus-tratos animais, com a pena de 2 a 5 anos de reclusão, e agora ficará à disposição da Justiça.